tá sem tempo isso cara eu tô falando quando acabar o tempo quando acabar o tempo o ponto a bexiga menor que viu aí que tá aqui o barulho bobo aí então ele pegou uma marcação esse pode a gente acabou comendo ó no corpo afimaria no pote para desligar a fonte afimaria doido